Salve galera, beleza? Aqui é o Aguzeiro e tá começando mais um vídeo no canal E se você tá assistindo esse vídeo e não é inscrito, já se inscreve pra ajudar a gente bater nessa meta de 40 mil inscritos, beleza? E aproveita também e já me segue nas redes sociais que está passando aqui embaixo Vai lá, segue, 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 segue! E bem pessoal, no vídeo a gente vai jogar Among Us só que com 3 impostores, galera Se a gente for tripulante vai ser muito difícil ficar vivo E se a gente for o impostor vai ser acho que mais fácil de ganhar, né? Mas meu, vamos ver como vai ser, bora pra partida! Ih, começou a primeira rodada pessoal e eu tô vendo aqui que eu sou tripulante Eu tô vendo que eu vou morrer já muito rápido, a gente tem que ficar bem esperto Vamos ver se a gente consegue fazer algumas tasks, né? Enquanto ninguém mata a gente porque meu, tem 3 impostor vivo por aí 3 impostor é muito, velho Então vai ser acho que bem difícil conseguir ganhar isso daqui Vamos ver se a gente consegue acertar de primeiro o cartão Nossa galera, conseguimos acertar de primeiro Vamos olhar aqui, ó Ver se tá todo mundo tranquilo, todo mundo de boa Ó, tem navegação 2, se alguém morrer ali Já dá pra saber Eita, eu tô com medo, meu Deus do céu, pode ser roda Meu Deus, eu vou fugir dali galera, eu vou fugir Eu já tô com medo galera, cadê, ó Baixar dados, eu tenho que ir lá na armas galera Cadê o mapinha aqui, cadê? Deixa eu achar armas aqui Cadê, 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 meu Deus do céu Ó, não, vamos aqui em cima Vamos aqui no motor aqui, vamos fazer um negócio aqui, ó Eita, pega Desligaram o oxigênio galera, até o momento Não achei nenhum corpo Vamos ali fazer o outro lado Espero que alguém faça o oxigênio comigo, meu Deus do céu Opa, acharam o corpo, acharam o corpo galera, acharam o corpo Olha, já tem dois mortos, velho Vou perguntar onde, né Porque a gente tem que saber, né Quem? Vai que a pessoa viu, né Tem seis pessoas vivas Dessas seis, três são impostores Então eu vou chutar em um E com certeza um desse vai ser o impostor Mas ele não vai sair Mas enfim, ó Já que eles votaram Os três aqui votou Eu vou votar em quem? Vou votar Vou votar no preto aqui, ó Pra mim ele tava muito suspeito A hora que ele chegou em mim lá na salinha Pra mim é ele Caramba galera Todo mundo votou em mim, velho Eu nem sou o impostor Ah não, velho Ah não Eu vou sair Eu nem sou o impostor Ah não Eles estão de brincadeira com a minha cara Ué, empatou Ninguém foi injetado Nossa, ainda tem um impostor sobrando, galera Então um de nós três é um impostor, velho Então se ele matar ele já ganha Ah não Tem que matar dois pra ganhar A gente tem uma task lá na elétrica Vamos fazer ela Que é ligar os fios lá Bora na elétrica Eu tô com medo dele desligar e matar eu aqui, gente Cadê? Vamos chegar Eita, pega Ô roxão, tudo bem, velho? Como que tá as coisas aí? Haha, lindão Você acha que eu não vi você? Ó, falei que foi o roxo E que ele matou na minha frente E usou o duto Então eu vou votar nele E só falta a Ana Ju Sei lá, votar em mim E não achar que foi ele, velho Aí eu vou ficar muito chateado Sério Ana Ju votou nela Ana Ju votou nele, velho Nossa, galera Vencemos essa Ele era o impostor, né? Outro daltônico Não, ele era o impostor, galera Ganhamos Boa, boa, boa Somos novamente tripulantes Então bora fazer as nossas tasks, né? Porque é a única coisa que a gente pode fazer Já que a gente não pode assassinar ninguém, galera Eu tô muito triste, velho Vamos colocar aqui na mira Tudo bonitinho Vamos fazer a outra task aqui Tem que encostar aqui, ó Bora Bora fazer ela aqui, ó Eita Calma aí, escapou Nossa Opa, consegui Boa, boa Bora continuar andando aqui Lembrando que tem três impostores entre a gente Três impostores Deixa eu ver Eu não tô achando nenhum corpo aqui Ou esses impostores Eita, acharam o corpo Acharam o corpo Aqui, galera Pra ver o que ele vai falar, né? Pra ver o que o Luciano vai falar E já morreram três pessoas, velho Os impostores tá rápido, hein? Galera, deu skip Vamos continuar aqui Tem alguns impostores contra a gente Galera, que será que outros impostores tem ainda? Dois impostores sobrando, velho Então tem dois no meio dessa galera toda Vamos tomar cuidado Ó, o Stephanie já vindo aqui Tô com medo, hein? Tô com medo Vou meter o pé daqui, rapaz Vou correr, vou correr Agora eu sou o Gusfroba, filho Fugidor de tudo Ó, se o outro morreu Eu já sei que foi a menina, hein? Cadê? Ele tava subindo aqui Se eu achar um corpinho aqui do nada É, Stephanie Cadê? Opa, opa Se tiver um corpo aqui Ah, não tem Pegar a gasolina Boa Eu acho que se fosse o Rocha Ele já tinha me matado, né? Porque ele tava ali do meu ladinho Opa, na elétrica Deixa eu ver aqui Quem tava ali Oh, todo mundo na elétrica, velho Olha, o cara tá com o Nick Chod Me lembra a música Que eu tô viciado no momento Não sei se vocês já ouviram Agora o Chod vai rodar O Amruto Tô tranquilo, cara Subindo ali Tá, ó Tik Tok Opa, acharam outro corpo Perguntei onde quem, Stephanie Porque foi a Stephanie que reportou Ela falou assim O Rocha matou na minha frente Ó, tinham falado bastante Que era o Rocha Então vou votar no Rocha E aqui está meu voto Me desculpa, Rocha Se não for você Mas o meu voto foi dado Já que ninguém foi ejetado Bora continuar aqui Ainda tem alguns Tem dois impostores entre a gente, velho A gente tem que fazer as tasks Mas ninguém tá fazendo as tasks, velho Todo mundo esquece de fazer as tasks Eu tinha começado a fazer a task aqui, ó Eles foram... Eita, Stephanie Vou morrer, vou morrer, vou morrer Ah, passou por mim Beleza Vou fazer essa... Opa, é... Galera, eu sempre erro essa... Essa task aqui Se eu morrer, 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 cadê, cadê? Boa, fiz, tranquilo Vou fazer essa outra aqui agora, ó Só subir aqui Pronto, tranquilinho Vou meter o pé Provavelmente a Stephanie não é Ela tá fazendo as tasks também Tudo certinho Bora fazer o que a gente tem que fazer aqui, ó Colocar o combustível aqui no motor da nave, né? Boa Combustível colocado Bora andar aqui Eita Nossa, galera Era o DJ Ah, azeitona Ele não matou, galera Ah, não, velho Começamos outra rodada, galera E somos tripulantes novamente Então vamos fazer a task Acho que o Juverde já vai me matar aqui, velho Porque ele tá muito estranho já Já tô achando ele estranho Boa, boa, boa Passar o cartão aqui, ó Vamos fazer a taskzinha do cartão, ó Passei de primeira Fih, já tô profissional já nessa taskzinha do cartão Sempre a sorte de primeira Sabotar o oxigênio Já vou lá fazer ele rapidão Ver se consigo fazer aqui Já que eu tô perto, né? Opa, achei um corpo aqui Achei um corpo aqui Nossa, mas já, galera Ele já matou todo mundo Como assim? É muito rápido, velho Não tem nem como, galera Não dá nem pra jogar Finalmente uma vez na vida Eu fui abençoado E agora eu sou o impostor Então vamos andar aqui Vamos tomar cuidado Já vamos sabotar o quê? Vamos sabotar a elétrica, né? Pra começar daquele jeito que nós gostamos, ó Sabotou? Sabotado? Pronto Neguinho que passar aqui Fih, já vai levar já Ó, esse aqui vai ser o primeiro, ó Ó, já vai ser o primeiro Já vou dar um vent aqui, ó Boa Já vou sumir daqui, hein, galera Acho que dá bom pra dar o vent Boa, tranquilo Tranquilo Matamos um Tudo bem por enquanto Tudo bem por enquanto Vamos lá na elétrica, né? Só que... Deixa eu tomar cuidado Acharam o corpo Acharam Boa Ó, já mataram dois, hein? Eu matei um e alguém matou o outro, provavelmente O rosa e o ciano São os outros impostores comigo Então, ó O outro ele já acusou Falou que era o laranja, velho Aqui, ó O laranja Skip volt aqui, né? Já que eu não vou botar no laranja Ou, sei lá Vou continuar tranquilo aqui Com o meu skip volt mesmo A maioria deu skip Então, isso é bom Porque a gente vai continuar jogando aqui A gente tem que matar Quatro pessoas ainda, galera Quatro Acho que se a gente matar três A gente já ganha Então, bora continuar aqui, né? Já vou como? Sabotar a elétrica de novo, galera Porque acho que a melhor tática desse game aqui É sabotar a elétrica, ó Escurinho Ninguém vê nada Passou aqui, Fih Pautora, galera Passou aqui, Pautora Ó, todo mundo aqui na elétrica junto, ó Todo mundo vai fazer o negócio aqui da elétrica Cadê? Ninguém vai se juntar aqui com nós? Hum, ninguém vai se juntar Vai, se junta aí pra gente matar Será que se eu matar agora Eu vou descobrir que sou eu, velho? Vai fazer uma loucura Nossa, galera Vencemos, velho Eles não deviam ter chegado perto, velho Porque a gente matou ao mesmo tempo Então a gente ganhou E lá vamos nós novamente como tripulante, velho Ô, sério Acho que eu sou a pessoa mais azarada Nesse jogo que tem pra ser impostor Porque, meu, não dá Tipo assim É impossível, velho Opa, o azul ali O azul já O azul tá meio suspeito, velho Será que eu vou lá e aperto o botão E falo que foi ele? Será que a galera vai confiar em mim? Porque, viu, eu já vou falar azul Ó, galera Eu já falei que foi o azul Eu vou votar nele, velho Olha lá, vai comer Ué? Como assim? Ninguém tem hack na partida, velho Como assim? Que estranho Nem terminou de votar Já saiu O que que é isso, velho? Tá com hack esse negócio? Não tô entendendo, velho Tem um impostor entre a gente ainda Mas vamos continuar aqui de boa Será que... Ah, acho que eu já vou morrer aqui Ó, vou fazer aqui rapidão Tranquilo Ah, não mate eu não Por favor Pelo amor de Deus Eu imploro, eu imploro Boa, não mate eu Não mate eu não Deixa eu sair daqui Tranquilo, pronto Deixa eu meter o pé Opa, acharam o corpo do azul Ele não era o impostor, galera Quem entrou lá dentro Foi o preto, velho Olha lá, galera Como assim? Eu já dei o voto Ah não, velho É hack Ah não, galera Qual que é a graça de jogar com hack? Agora me diz Não tem nem como votar O impostor é o É o preto Todo mundo já sabe Ele vai lá Usa o hack e esquipa lá Qual que é a graça disso? Mas enfim, galera Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se vocês gostaram Já deixa o like Se inscreva no canal E dê ideias Do que eu possa trazer Numa manganza Algum vídeo diferente Que vocês queiram que eu grave Beleza? Lembrando que tem vídeo Todo dia À uma hora da tarde Falou? E é isso aí Até o próximo vídeo Falou! Tchau! 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 Tchau.